E agora bota o desaparecido aí, vá Só depois Fala aí desaparecido, sempre aquela menina que nós chamamos o rosto dela aí Ela já foi encontrada, né? Que nós mostramos ontem Em Alagoas Foi encontrada em Alagoas, a menina Mostrou aqui no outro dia e foi encontrada E esse rapaz aqui tá desaparecido A família pede, não é? Alguém que tiver conhecimento, ó, está desaparecido Não é? Tá aqui José Silva de Oliveira Tá aqui o telefone dele, ó Tá aqui, ó Lá ele é de Cândido de São Francisco, tá desaparecido Morador de Cândido de São Francisco Está desaparecido desde o dia 6 de maio A família pede a quem souber de qualquer informação Liga pro telefone aqui, ó 9 Ó, 9, 9 65, 6 64, 40 Tem que ter um 9 pra trabalhar a vida da gente Esse 9 chato aqui 9, 6, 5, 6, 6, 4, 4, 8 E um 9 na frente Ele é de Cândido de 10 Espero que alguém encontre E dê qualquer paradeiro à família desse senhor aqui Viu?